Estamos usando agora um novo modelo, resolvemos mudar o horário para as 19 horas para que dê tempo. Vocês sabiam que uma vez eu tinha um culto no meio de um feriado, quarta-feira, no dia do feriado, eu falei, não vai vir ninguém, vem pouca gente, vem ninguém. Encheu. Por que encheu? Porque eu entendi que os homens querem vir ao culto, mas o horário não tem sido tão fácil. E vocês são privilegiados de estarem aqui, vocês sabem que sete horas da noite, está aqui, seis e meia, já é um privilégio. Então a gente resolveu mudar, porque uma coisa é você começar o culto seis e meia e falar assim, caramba, eu só vou conseguir sair às sete. Vou chegar às sete e dez, por exemplo, já perdi o culto. Outra coisa é sair às sete, com o culto que começou às sete, dá tempo de pegar a mensagem. Então dá tempo de a gente convidar as pessoas. Aquele que fala que não vai ser possível, acredito que vai ser mais viável a gente alcançar mais homens. Então a gente está mudando a ordem do culto, a direção do culto. Eu tenho evitado de compartilhar o microfone, até para que a gente entenda o momento que estamos vivendo, contra a pandemia e tudo mais, mas a gente vai se adaptando e eu creio que de sete às outras a gente consegue receber uma mensagem, papo retíssimo para homem. Homem tem que ser reto, entendeu? Tem que ser par, diretaço. E eu quero compartilhar a mensagem para vocês hoje, dura, mas é uma mensagem não só para vocês, para mim, afinal de contas eu sou homem. E quando eu prego, eu prego do que Deus revelou primeiro para a minha vida. O pastor Josué fala sempre sobre isso e não precisei nem modelá-lo. Eu já tinha isso guardado em meu coração. Tipo assim, eu antes, Deus ministra na minha vida. E eu tive essas experiências incríveis, irmão, quando eu era seminarista. Eu escrevi artigos. Toda semana para os ministérios. Eu escolhi esperar, eu não estou só. Esses ministérios de solteiro, na qual eu também fazia parte. Eu estava separado nessa entidade. E, pasmem, quando eu escrevi o artigo, geralmente eu experimentava do teor daquele artigo. Do teor, talvez, espiritual, emocional, ou momento. Eu me lembro uma vez que eu escrevi um artigo quando tudo dá errado. E nesse dia eu estava de carro. Eu cometi um erro no trânsito. E meu carro levantou o voo, porque o cara me pegou em cheio. O carro veio ao contrário, me bateu, meu carro decolou. Falei, uau, agora foi um PT. E não foi, mas, graças a Deus, eu saí do carro, vi outra pessoa, ele estava, bem, era crente. Crente, sabe como é que é? A gente para para tomar um café, os dois carros destruídos, a gente fica falando de Jesus. E foi exatamente isso. E nesse momento que eu estava tomando café, quando eu falei, você está bem? Ele, calma, eu estou ótimo. Não me esqueça dessa cena. Eu falei, vamos tomar um café ou vamos? Saímos, ficamos tomando café e falando sobre Deus. Naquele momento que eu estava tomando café, eu lembrei assim, rapaz, eu escrevi sobre isso. Quando tudo é errado. E a gente adora a Deus. Eu não estava lembrando sobre o que eu escrevi. Eu estava naquele momento vivendo de forma não intencional. Aconteceu. Caramba, toda vez que eu escrevia, realmente eu recebia algumas experiências nesse sentido. E era incrível. isso aqui não é para ninguém ou para todos que queiram receber de Deus. Eu quero compartilhar como introdução Provérbios 24, 10. Calcem suas luvas, seus protetores bucais. Quando vocês pegarem, vão entender o que eu quero dizer. você que está aqui vendo esse culto no YouTube, é uma palavra para o homem, mas é para toda a família. Não tem uma coisa que ninguém pode deixar de ouvir. Fique em paz em relação a isso. Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a sua força será ou é pequena. Algumas traduções estão escritas assim. Se te mostrares fraco no dia da angústia. Eu quero dizer para vocês que nenhum homem gosta de adversidade. Eu tenho certeza que não é uma exclusividade minha. Toda adversidade para o homem é uma sofrência, como vocês costumam brincar errando o português. mas é um sofrimento, uma perseguição. E, geralmente, a gente faz a opção de evitar evitar esse tipo de embate, esse tipo de problema para resolver. O homem não sabe lidar com rompimentos, o homem não sabe lidar com algumas coisas que a mulher tem uma facilidade extrema. Na verdade, a gente opta por evitar. No mundo de hoje, a gente estava conversando no café, eu fico muito abençoado, a gente estava falando da minha época. Minha época era assim, old school, eu estou com um papelzinho aqui, olha que eu sou geek, mas isso aqui é da minha época. Na minha época, os homens ainda tinham mais ponderações como homem. Hoje, não. Hoje, ser homem, se declarar homem é quase que uma ofensa pública. Porque você fala assim, eu sou homem, eu sou machista, sou religioso, e tem gente pedindo perdão, pedindo desculpas por ser homem. O principal problema é que os homens hoje não sabem nem quem são. Eu me lembro, sempre falo, sempre vou falar, o Grafegui, não, esse é outro hospital, o Pitangui, foi fazer uma entrevista e perguntaram por que os homens, daqui a época, tem mais de 10 anos isso, por que os homens estão fazendo tanta cirurgia plástica a nível estético, ele riu, e falou assim, simples, os homens já não sabem mais quem são. um cara que afronta para nós, homens. Um cara fala isso, os homens perderam a sua identidade por causa disso. As mulheres querem se aperfeiçoar e o homem perder a sua identidade. Que horrível. Aquilo olhei, eu falei, guardei isso, guardei forte. Então, os homens perderam a sua identidade, só mais de 10 anos atrás, está sendo desconstruído, óbvio, de forma intencional. Por que de forma intencional? Porque a base da sociedade é a família e o cabeça da casa quem é? O homem. Então, quando você abala a estrutura da base, você abala toda a estrutura e é fácil de dominar, é fácil de ter controle. Olha como é que está a nossa sociedade, é um bate-boca por ideias fúteis que não acrescentam em nada, nem batendo boca. Palhaçada. parece que tem 12 anos, gente de 40 anos, parece que é time de futebol. Que time de futebol até que vai? Porque é brincadeira, é saudável, é sadio, o esporte é isso. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não vou pontuar diretamente sobre esse assunto. O problema é que a gente evita se identificar como homem. O tema dessa mensagem é claro, de acordo com o provérbio de 24 e 20. O tema é deixa de ser frouxo, homem. Vira um homem. O que é ser homem? O que está faltando para a gente ser homem? Uma coisa é a nossa natureza evitar o embate, evitar resolver problemas, as diversidades, resolver questões que são conflitantes. Tem gente que fala assim, ah, não, mais um problema. É óbvio, nossa natureza não sabe lidar com isso, nossa natureza é decaída, mas nós estamos aqui para receber de Deus. Deus quer que você seja um resolvedor de problemas. isso te torna maduro. Sabe, eu ainda vejo nas redes sociais que eu acompanho com muita cautela que a minha visão é muito mais neutra do que há anos atrás, que é bem, daqui a um mês atrás, cada vez mais vai ser, por uma ótica mais crítica, cristã. Tem homens querendo criar historinha, que é o storytelling, não é isso que se fala? História triste de superação, seus bobos. eles estão vendendo, na verdade, é um gatilho mental, porque o carisma é o que mais vende hoje. As pessoas se identificam, ninguém fala assim, ah, cara, não tive problema, e eu venci. Cara, qual é a crise nisso? Ser bem sucedido virou o quê? Uma ofensa? Não, tem que contar uma história triste de superação. Quer ver um jargão que me arrepia? Você que está me vendo online, não me entenda mal, mas entenda pela lógica. a favela venceu. Venceu não. Uma pessoa se destacou e ela venceu. A favela continua ali. Esse jargão não mudou em nada. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Olha só os jargões que deturpam a identidade. Não venceu não. Uma pessoa pensou diferente de quem estava ali dentro. Ela venceu. Ela venceu. Todo o resto, não. A maioria, não. Não me veem com esses jargões, não. E os homens, pasmem, ainda nós que confessamos a Cristo, ainda caem nesses jargõezinhos lacradores medíocres. Isso é uma ofensa. Porque, quando você fala isso, não estou falando que você dá o demérito a si próprio quando o cara fala isso e você dá o demérito àquele que pagou o preço caro por ser diferenciado. Alguém pagou um preço para chegar lá? No nosso caso, Jesus pagou o nosso preço. E quando você entra nessa onda sutilmente, você se nega como identidade. Na boa, irmãos, sem adversidades, como é que você vai aferir a sua força? Porque eu vou te contar uma coisa. Você só se torna um vencedor aprendendo com as suas derrotas. Existe uma diferença grande entre derrotas e fracassos. fracassos, você decide ser ou não. Eu falo isso com tranquilidade. Além de ser lutador, amador, mas eu tratei de lutador de deficiência. Meu irmão, aquele que não aprendeu a perder chegou lá no topo. A primeira derrota virou um fracassado. Agora, aqueles que no começo sentiram o gostinho amargo, falaram assim, cara, tem que melhorar um pouco. Tem um rapaz nadador que hoje tem um canal muito top. ele falava que treinava todos os dias para vencer e venceu por seis centésimos de segundo. Uma coisa assim, é um piscar de olhos. Uau! Imagina ele falar se a favela venceu. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele pagou preço todos os dias para todo mundo receber o mérito. Não se enganem. É uma grande mentira pensarmos que a vida cristã vai nos livrar dos problemas. mas ao contrário. Jesus em pessoa falou o contrário. Por que você acredita que estou aqui como é que eu posso ser crente? Ele fala assim, querido, no mundo tereis aflições. Ele não precisou falar assim, você não entendeu o que é que eu escrevo? Porque ele já escreveu. É fato. Por que você se mostra frouxo no dia da angústia? Eu vou falar sobre três pontos sobre isso. Porque primeiro, claro, óbvio, o provérbio já fala a sua fé é pouca. A nossa fé é pouca. Eu não te digo que é fácil, mas eu digo que é possível. Às vezes, as pernas balançam. Sim, eu vou desfalecer, eu não estou aguentando. É forte. Alguns momentos na minha caminhada de vida eu falei assim, agora não tem saída. Deu um. Não deu. Deu bom. Essas minhas derrotas me tornaram forte. O suficiente para poder testificar Cristo. Ontem, eu estava fazendo um discipulado com um menino jovem. Eu falei assim, e eu sempre falo, eu não tenho falado tanto. Eu falei assim, cara, eu estava aqui, fui lá. Eu tinha 28 anos. Eu falei assim, sabe o que mudou a minha vida? Eu desconectei com quem eu caminhava. Eu falei assim, eu vou viver a seguinte mensagem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Meu irmão, o meu celular às vezes me surpreende. Me traz memórias de 13 anos atrás. Eu estava indo plantar uma igreja em Itaguaí, numa lojinha, e eu olhava assim com o cara redondinho, novinho, com um monte de gente fazendo evangelismo. Num sábado, eu busquei profundamente o reino de Deus e a justiça de Deus. Entendo uma coisa, a diferença, que parece que se enganam, não é buscar em primeiro a Deus, é primeiro buscar as coisas concernentes ao reino de Deus. E Deus foi acrescentando. Porque meu coração já não estava mais nas coisas, estava em Deus. Vou falar sobre três pontos sobre como mudar a nossa fé. Primeiro, ter esse D, uma vida de oração. Meu irmão, ajuda muito. Se eu pegar hoje dez homens e vou pegar cem homens e vinte mulheres, quem mais tem TSD? Mulheres. Eu estou falando de vinte para cem. Você orou hoje, teve seu tempo, dedicou, 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 dedicou. Vai no culto de oração, quantos homens temos? Agora vai no churrasco. Meu irmão, eu amo o churrasco. Não estou criticando o churrasco. Vai lá ver. Está cheio, não está? Tempo de qualidade. É necessário o lazer, é mais espiritualidade. Homem gosta de bola, futebol, amigo, socializar. Também gosta demais da conta. Irmão, o problema é que ele não cuida dos dois lados, ele cuida só de um, desse lado. E, quando entra a porta, já está quebrado na solda. Entendeu? A mulher está sinalizando. Estou falando para os homens casados. A mulher está sinalizando. A mulher está sinalizando. A mulher está sinalizando. A mulher sai de casa. Ou, então, troca a fechadura e fala assim, acabou, vou com outro. Aquela mulher não presta. Irmão, ela está há três anos se sinalizando. Preciso de um homem. O homem não cuida da causa. Tenta tratar o efeito. E, quando ainda tem uma chance de remediar, começou a ficar bom, some. Fala assim, vai voltar. Vai voltar. Eu digo o seguinte, para homem começar a ficar bom, vocês já sabem o que eu quero dizer. Começou, daqui a pouquinho volta, porque não trabalhou relacionamento, não desconstruiu e não reconstruiu. Me perdoem, possivelmente, está sendo um pouco duro, mas eu acho necessário que vocês entendam que isso é uma batalha espiritual. Os homens não fazem TSD, sabe por quê? Porque é realmente uma estratégia do mundo que vocês não façam. Porque, meu irmão, se os homens orassem, cara, se os homens orassem, no dia nele, já seria outro. Se os homens fossem, de fato, homens de oração, de palavra, se pegar 20% do esporte e botar em palavra e oração, a cidade muda. Porque eu era um menino que só queria mergulhar Jesus e estava, num sábado, fazendo evangelismo de papelzinha, moda antiga, old school, em Itaguaí. Inclusive, agora, no fim do mês, eu vou lá com o pastor Luizinho, imagina a nossa igreja com esse tanto de homem fazendo isso. Só tirar um pouquinho, não mudaria? Porque, muitas das vezes, as pessoas têm um olhar crítico para aquela pessoa que está evangelizando. Uma vez, eu estava viajando, eu estava falando de Itaguaí, aí eu vou falar, sabe de onde? Las Vegas. Estava atravessando a Mainstrip. Eu tirei essa foto, fiz questão disso. Tinha uma pessoa evangelizando. Eu parei, falei, vou te ajudar, falei com ele e comecei a evangelizar. Cara, isso me veio à memória. Falei, cara, já fiz evangelismo. Quando eu fazia seminário em Mesquita, em Nova Iguaçu, em Itaguaí, agora estou em Las Vegas. E ali é um deserto, ali é coisa estranha. Calda é tosse. Eu saía de manhã para tomar café, tinha gente chegando e o povo não estava inteiro, não. Se nós, homens, fizéssemos algo similar, ah, o mecanismo mudou, mudou, usou as suas redes sociais. Entra na minha rede social. Se você não está em pecado, estou brincando, mas, irmão, a gente tem que falar sobre fatos. Vou me adaptar com esse timing. Segundo, prevenção, já falei sobre isso. O homem não sabe lidar com problemas, como eu falei na introdução. A gente tem que aprender e deixar de ser frouxo e encarar o problema, meu irmão. Mete o peito. veja o problema como uma oportunidade de crescimento. O cara do business, ele vai ver um problema na empresa que ele está e vai falar, essa é a deixa, meu irmão. Vou matar no peito e vou chutar para o gol. É ali que eu vou ganhar uma promoção. Por quê? Porque ele sabe que os negócios, você é pago por solucionar problemas e não por causá-los. Traz isso para a sua vida familiar. no trabalho, você ganha uma promoção por você ser um solucionador de problemas. Imagine no seu lar. O que você ganha? Paz, para começar. Um homem que é paz, óbvio. Um relacionamento mais sólido, mais saudável, uma parceira, um filho que se sujeita à autoridade do lar. Podemos falar tanta coisa. Prevenção. Sabe, eu tenho vivido um momento em que eu tenho tido muita oportunidade de fazer inserções intencionais com a minha filha. Eu grudo. Hoje, além de eu preparar o restante da mensagem, eu levei e busquei a minha filha na escola. Na volta, eu fui sozinho. Amo. Grudo. Ela vai ter, com certeza, uma mentalidade mais segura, porque o homem propicia isso. Se você não está fazendo isso, faça. Não tem tempo. Mentira. Você tem o mesmo tempo que todos nós, 24 horas. Só dedicar um pouquinho. Um pouquinho só. Eu tive esse privilégio, já é um privilégio sim. Ok. Mas se não dá fazer isso, pega um sábado, um domingo, e assim, celular num canto. É isso. Isso não tem limite etário, não, tá, filho? Se você não faz, faça agora. Previna. Não vou falar que isso vai evitar, isso não vai acontecer, mas vai evitar os mais graves. o homem não revela as fragilidades para ninguém. Eu sempre falo sobre esse tópico. A mulher vai fazer a unha, o cabelo assim, ai, eu estou te vendo mal, vem cá, amiga, fala comigo. O homem não fala. O homem se vê, está tudo bem, 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 quando vê, acabou. O cara está quebrado. O cara está tentando passar um estereótipo de família perfeita, financeiramente bem sucedido. Para quê? Porque essa necessidade de ser aceito é óbvio que a ausência de uma figura sólida, paterna, não repasse isso. Trate isso, busque Jesus. Ele supera essa necessidade. O pior de tudo é que o homem banca de macho, mas quando a casa cai, meu irmão, a gente entende como fraco nós somos. Como eu falei para vocês, eu me incluo no pacote, eu falo nós somos. Porque, meu irmão, uma história mal resolvida, tem mulheres que se recuperam assim. Homens ficam anos, anos, anos em conflito, anos. Você tem ideia do que eu estou falando? Ou alguém aqui já experimentou o que eu estou falando? Eu já experimentei a necessidade de reconstrução. Experimentei de uma forma muito amarga. E eu agradeço a Deus por ter experimentado, porque eu falo sempre para Deus que se foi para acrescentar na vida de vocês que estão aqui, valeu a pena. Cada lágrima. valeu a pena cada nocaute que eu tomei na vida. Porque, meu irmão, nesses pontos de derrota, eu levanto, bato as mãos nas calças, e vou embora. Eu não estou falando que o meu corpo, às vezes, quer fugir do embate. Ele constantemente quer evitar o embate. Mas não é ele que indomina, sou eu que indomino, eu tenho a mente de Cristo. Eu falo assim, problema, caraca, mais um não, olha só, ótima chance. Previna. Quando você sentir alguma coisa sutilmente desconfortável, já falei isso, eu tenho um discipulado, irmão, não espere explodir uma sociedade, não espere isso acontecer, assim, cara, está tendo um murmurinho aqui, convoco uma reunião, fala assim, vim cá, vamos conversar aqui, o que está acontecendo? Não, porque sem meias palavras, isso pode prevenir, o seu salário, que sustenta a sua casa, por exemplo. Mas o homem, não, porque eu vou responder dessa forma. Prouxo. Está fugindo do embate. Ou está pagando mal com o mal. Os homens evitam os problemas e outros se tornam solucionadores. Esse é o terceiro ponto. O que se torna solucionador aumenta a sua força. eu vou trazer para o esporte que eu dediquei boa parte da minha vida, ainda dedico, espero que a pandemia me deixe dedicar. No jiu-jitsu, eu admirava grandes pessoas, eu olhava e falava assim, caramba, já treinei com essas pessoas, já treinei bem com essas pessoas, porque eu enfrentei muitos problemas. o que eu estou querendo dizer, trazendo para uma área que eu entendo um pouquinho, tipo assim, meu irmão, eu já olhei de um problema e falei assim, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Vamos embora. Vamos ver o que acontece. E vamos para. E eu não olhava com ar, primeiro de perder dois, segundo de que ele era melhor, contrário, a minha estratégia não entrou, a dele entrou, enfim, por aí vai. Olhar de vencedor. Às vezes a gente fala assim, cara, não dá, mas você tem que vencer. Então, eu vou te falar umas coisas sobre aumentar a força. Por que a sociedade hoje está construindo homens frágeis? Porque o primeiro problema ele cai e a primeira queda leva à morte. O homem que não está acostumado a lidar com as rejeições e usa ela com resiliência, com maturidade, não sabe lidar com o primeiro tropeço. Por isso que você está vivendo uma juventude trouxa, frágil, numa boa, deprimente. Glória a Jesus. Por exemplo, aqui na nossa igreja, eles têm um trabalho grande com jovens, com os adolescentes, porque está insuportável o que estão tentando inserir. E eles sentem de Deus e falam assim, cara, isso não dá certo. esse nicho, esse grupinho que estão criando não dá e eles vêm para cá. Vai ser desafiador o avançar deles. Algumas etapas da vida são cada vez mais desafiadoras, mas pelo menos a maturidade vem a nível espiritual e a gente acaba tendo mais forças para sustentar. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? essa palavra deixa de ser frouxa? Eu tenho uma questão simbólica no meu home office. Chique assim, home office. Por exemplo, em cima dos meus livros eu tenho várias faixas, eu tenho uma faixa preta minha pendurada ali. Então, aquilo ali não é para mostrar quem eu sou, porque eu já sei quem eu sou. Não é essa a questão. É quando eu tenho algum desafio, eu olho e falo assim, cara, já enfrentei cada desafio. Só mais um. tranquilo. Aí, meu corpo fala assim, tranquilo. Os homens de confus estão boas. Eu olho para ele e falo assim, tranquilo. Porque o meu corpo não domina sobre a minha vida. Você não é uma vaca que não tem domínio de existência. Você tem a mente de Cristo. Como é que você vai deixar seu corpo, suas emoções te dominarem? Irmão, deixa de ser frouxo, porque isso é fé pequena. Eu queria que vocês construíssem no seu ambiente. Tem gente que bota na carteira, você lembra daquela cultura antigamente, de ter foto dos parentes e tal? Uma coisa no carro, quem trabalha com carro, no seu escritório, uma foto. Para que você olhasse e falasse assim, cara, esse desafio é vencer. Aí, cada um tem os seus. É a família, você bota assim, família linda. Sabe por que eu estou falando isso? a nossa mente é fantástica e ela tem uma área reservada. Desde que nos criou, ele é fantástico. É uma área da sobrevivência. É uma área que é uma área de preservação de memória, digamos assim, nobre. Ela é registrada em momentos de estresse. Então, por que éramos assim? Homem-primato de um animal selvagem, momento de estresse, tom, corre, leva para o chão, pensa rápido, reação rápida. Só que nossos momentos de traumas mudaram. Você tem traumas emocionais com seus relacionamentos com sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho. No meio onde vive, então ela vem primeiro. Por que as pessoas tiram foto? Eu costumo brincar falando aqui para poder lembrar das coisas boas, porque ninguém tira foto da tristeza, é claro. Então, você não lembra das coisas boas. Você está em crise com um sócio, por exemplo, eu pego um papel e falo assim, bota aqui 10 coisas boas, eu não dou 10 segundos, você já botou, bota uma qualidade, você não acha. Porque ela não está nessa área nobre, está na área do estresse. Então, quando você bota uma foto ou algum objeto, alguma coisa, não é isso. É que te traz à memória aquilo que te dá esperança. Você olha para a sua família e fala assim, cara, que coisa maravilhosa. Eu tenho uma família hoje. Eu falo isso, estou falando que eu estou pregando para mim. E você tem uma coisa que eu tenho medo. Eu dou uma vacilada. Perder aquela coisa maravilhosa que Deus me confiou. nos momentos de crise, quer matar todo mundo. Estou esterando um problema sério. Mas aí você sabe, você tem medo de Cristo. Relaxa um pouco, tudo volta ao normal. Irmãos, para concluir, aí, andei bem. Andei, estou me adaptando bem esse tempo. Daqui a pouco... Deus também traz a diversidade para aumentar nossas forças pelas provações. Eu não estou querendo dizer que Deus tenta a gente. não, porque a Bíblia fala que Ele não nos vai tentar. Mas, a gente tem que buscar a perfeição, meu irmão. Você só vai ser bom se você souber o que é ruim. Entendeu? Se você for o terceiro lugar numa natação e está bom, está bom, está bom, ficará. Por que as pessoas botam jovens, os adolescentes? Botavam, que agora é uma geração estranha. Por que os botam jovens hoje para uma natação que nada, nada, para que ser nadador, profissional? Não. Para quando o corpo falar assim, estou cansado, ele vai falar assim, não, eu tenho que chegar até o final, para superar limite, superar limite, superar limite. Porque, no mundo que a gente encara, aquele limite é fichinha. Se ele não sabe que tem que concluir, quando ele pegar os nossos desafios de hoje, nós que somos homens mais maduros, ele vai desistir no primeiro passo. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês isso? Por isso que a gente tem alguns desafios, e parece até jogo de videogame, você muda de passo, agora você, não, você vai ter um desafiozinho um pouquinho maior, de acordo com a sua maturidade. Mas, eu quero dizer para você, a vantagem que a gente tem, pode dar uma... Deus nos promete algo muito legal nisso. Ele nos ajuda em nossas dificuldades. O salmista diz, em Salmo 34, 19 e 20, eu guardo muito isso. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas, não é algumas, todas, todas as aflições, Ele nos livra. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Aí você fala assim, mas como assim? Ele não está me livrando. Irmão, seja um solucionador de problemas. O que está acontecendo? De repente, Ele está te botando nessa, porque Ele vai te confiar algo maior. Ele vai te confiar algo maior. quanto maior o degrau que você avançar, seja em qualquer área, os maiores desafios virão. Essa é a nossa vantagem. Ele nos livra de todos os problemas. Eu quero convidar vocês, irmãos, que queiram aumentar a sua força. Antes de tudo, meu irmão, isso é muito forte. Muitas são as aflições dos justos, mas Ele nos livra de todos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Ninguém vai adorar a Deus. Glória a Deus, irmão. Porque se Ele nos livra, se Ele está forte e Ele nos livra, imagina se Ele não nos livrasse, meu irmão. O caldo estava muito grosso. meu Deus, Ele está nos livrando. Eu quero dizer para você, para você, para você, Ele está nos livrando, Ele está nos livrando, Ele está te livrando, Ele está te livrando, Ele está me livrando. Ele está te livrando, fotógrafo top das galáxias aí. Ele está te livrando, irmão da câmera. Ele está te livrando, você que está me assistindo aí no YouTube. Ele está te livrando, Ele está te livrando. Muitas são as aflições. Viva as aflições, mas passe delas. Não fique degustando delas e tornando isso um motivo de honra, porque existe essa cultura hoje nas redes sociais de falar adoração ao problema, ao tempo ruim. Meu irmão, vamos nos alegrar com o tempo bom. Para concluir, quer deixar de ser frouxo, seja homem de fé. Eu quero convidar vocês a renovarem sua fé. E essa renovação não vai ser aqui no momento de culto apenas, que a gente vai fazer agora uma renovação de fé, uma oração de renovação de fé. mas essa renovação é constante. Do amanhecer, eu dormi. Do amanhecer, eu dormi. O mundo está acelerado demais. Não é seu temperamento que vai justificar suas falhas. O meu não pode justificar minhas falhas. Tem temperamento forte, sem óbvio. É indiscutível, inquestionável. Mas isso não é a justificativa para a minha queda. Deus usa vocês, irmãos, da maneira que vocês são. com os traumas que nós vivemos, com as fraquezas que nós temos. Mas o que Ele quer de você é que você seja forte. Porque se te mostrar ele frouxe no dia da angústia, a sua fé vai ser pequena. Eu quero orar aqui para ter um renovo de fé. Para que a gente renova a nossa fé. Para que você guarde essas palavras no seu coração. para que você faça um ambiente onde você traz à memória aquilo que te dá esperança quando você pensar em desistir. Tem jovem direto pensando em se matar. Que você olhe para aquilo e fale assim, cara, já superei tantos desafios. Esse? Mais um. Que você mude a sua mente humana para a mente de Cristo. Que você olhe para o outro como Jesus vê o outro. Às vezes, quem está no trânsito sabe que você quer apertar o pescoço de um. O trânsito do Carioca é muito agressivo. Mas Deus tem o sangue dele todinho na cruz por aquele camarada ali chato. Ruim de roda. Ou seja lá o que for. A nossa ótica muda. Quando eu tiro esse óculos eu vejo o ambiente embaçado. A idade faz isso. Os olhos fazem isso. Tem gente jovem também que faz isso. É como a gente enxergava o mundo sem conhecer Jesus. Quando a gente bota os olhos da fé a gente vê as pessoas dessa forma. É fácil? Não. É possível? É. Eu quero convidar vocês a orarem sobre isso. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar. Ah, Senhor. Que desafio, Pai. Comministrar essa palavra. Porque essa palavra é para todos nós. Homens de pouca fé. Mas, Pai. Eu sei que o Senhor derramou aquilo. porque nós fomos escolhidos pelo Senhor para estarmos aqui. Aqui podia ter um monte de gente. Mas o Senhor escolheu a nós para estarmos aqui. Para que fale aos nossos corações. Deixe de ser frouxo. Renove sua fé. Uma nova perspectiva dos desafios. Não fuja dos seus desafios. dos elementos de Cristo. Tenha um memorial daquilo que te dá esperança. E lembre-se que o Senhor tem livrado você de todas, todas as aflições. Ora o Senhor por aqueles que estão passando por desafios fortes. Eu creio que tem gente aqui que está passando por desafios fortíssimos. Pontos de decisão. E às vezes, Pai, é uma palavra que ele precisa proferir e vai ser solucionador de problemas. Uma palavra branda, Pai. Oh, Pai. Já calma o furor aqui. Desvazia esse balão cheio de ansiedade e de estresse que está na vida de muita gente aqui. Oh, Pai. Que nós possamos ser sábios e sabedoria sempre derramada pelo Senhor. para preventivamente, Pai, tomar as decisões corretas. Senhor, através do Seu Espírito Santo no coração de cada um aqui. Cada um tem a sua batalha, cada um tem a sua guerra. Cada um tem seus desafios. E a gente vê que não tem saída para o Senhor. Basta uma palavra. Basta trazer a memória alguma coisa que vai mudar o jogo, vai mudar a história. Trazer a memória aquilo que dá esperança. Que a gente possa diariamente ao acordar, trazer à memória aquilo que dá esperança. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que relava a fé de cada um que está aqui, Pai. Cada um que está aqui. Que esses homens aqui sejam homens de oração. Homens que tenham intrepidez em falar a palavra de Deus. A sua palavra que cura, que salva, que liberta. Que onde eles pisarem seja lugar santo. Que esses homens sejam convidados para orar pela vida dos enfermos, por famílias. Porque, Pai, o seu aroma do Espírito Santo vai ser exalado através da vida desses homens. E aí, sim, vamos observar e vivenciar uma grande transformação. E que essa juventude vão entender o que é ser homem. Homem segundo a sua palavra. Eles vão querer, Pai, eles vão querer se modelar através dos homens que estão aqui. porque eles vão ser exemplos nessa sociedade. Em nome de Jesus, quem quiser ser exemplo nessa sociedade, diga amém e uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês.